Fala galera, aqui é o Gleitos Rodrigues do canal Gleito2, trazendo aí as dicas da 20ª rodada do Cartola FC. Bom, você que tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, deixa aquele like galera durante a vinheta pra gente bater aí os mil likes nesse vídeo, e bora pra escalação sem muita demora, sem muito enrola-rola. Roda a vinheta! Bom galera, essa última rodada foi um pouco zicada pra muita gente, porém, os nossos 3 times escalados aqui no canal, tanto oficial como de valorização e os bons e baratos, todos superaram os 40 pontos. Como vocês podem ver aqui atrás, fechamos com a escalação oficial 41.15, mesmo arriscando com 2 zagueiros do Palmeiras, mesmo arriscando com os 2 laterais do Flamengo, a pontuação ela foi boa, relativamente bacana, perto da média dos cartoleiros, e de muitos cartoleiros nessa rodada que conseguiram pontuar relativamente mal. Então, vamos numa escalação novamente arriscada, eu venho com algumas surpresas que eu acho que nem vocês esperam, porém, eu tô bastante confiante pra mim, tá na 28ª rodada. Meu esquema tático nessa rodada será o 3-4-3, e no gol eu vou com o Sidão do Botafogo, jogo contra o Corinthians, é jogo difícil, mas o Sidão vem surpreendendo aí, imitando rodada após rodada. Então, o Mitão é o meu goleiro pra 28ª rodada. Meu trio de zaga vem com o Luiz Felipe dos Santos, lembrando que o Santos tem a melhor defesa do campeonato, e joga em casa, na Vila Belmiro, contra o Atlético Paranaense, jogo difícil. Coloquei também o Mina do Palmeiras, o Palmeiras tá brigando por título, joga fora de casa contra o Santa Cruz, Santa Cruz não tá conseguindo ter combate, bater de frente contra os adversários lá em cima, tá perdendo. Marca um golzinho aqui, um golzinho ali, mas o Palmeiras também é bastante consistente, acho que o Mina pode se dar bem. E meu outro zagueiro será o Juninho, do Coritiba, o Coxa joga em casa contra o Lanterna América, América que vem de duas vitórias, vem reagindo, mas eu acredito sim numa vitória do Coritiba, e que ele consiga manter o SG. No meio campo eu acho que não tem muito segredo, a maioria dos cartoleiros vão com esses meio campistas, primeiro é o Arrascaeta, o Arrascaeta do Cruzeiro, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, Cruzeiro joga bem dentro de casa, o Arrascaeta é um mito, não tem porque não apostar nele, tô acreditando muito no Arrascaeta. Outro meio campista é o Diego, o Diego que deu outra dinâmica pra equipe do Flamengo, vem jogando bem tanto em casa como fora de casa, aliás, o Flamengo joga ainda melhor fora de casa, então o Diego também passa a ser uma grande aposta pra essa rodada. Meu outro meio campista é o Gustavo Scarpa do Fluminense, não tem como não apostar no Gustavo Scarpa, outro jogador que tira coelho da cartola e imita a rodada atrás de rodada, então tem tudo também pra fazer uma boa pontuação, lembrando que o Fluminense abre a rodada às 11 da manhã contra o Sport, então é jogo propício para que o Gustavo Scarpa possa fazer uma boa pontuação. E fechando meu meio campo eu venho com ele, que é uma dúvida, porque pode ser que o Vitor Bueno volte, mas o Jean Mota é a minha opção caso o Vitor Bueno não jogue. Se o Vitor Bueno for confirmado no jogo do próximo final de semana, na próxima rodada eu coloco o Vitor Bueno. Como eu acho que ele não vai conseguir se recuperar, então o Jean Mota, que teoricamente é o substituto imediato, passa a ser a minha opção no meio campo. E o meu trio de ataque tem surpresas aí, é um trio que eu não estou indo naqueles talismãs, eu estou indo ali de Gabriel Jesus, que é um jogador muito forte pra se pontuar bem, joga fora de casa contra frágil Zagato Santa Cruz, então eu acredito que o Gabriel Jesus possa se sair bem. Meu outro atacante é o Neilton do Botafogo, jogo contra o Corinthians, jogo difícil, mas aquele estilo de jogo que o Neilton gosta de ir pra cima, então eu acho que o Neilton também pode fazer uma boa partida, e a minha aposta nessa rodada é o Leandro do Coritiba. Exatamente, eu vou com o Leandro do Coritiba, acreditando numa vitória do Coxa dentro de casa contra o Lanterna América, o Leandro pode sim marcar um golzinho, ele se movimenta bastante, e isso pode ajudar pra limitar nessa rodada. E pra fechar a escalação oficial, o meu treinador é o Levir Coupe do Fluminense, acredito sim que o Fluminense pode ganhar e ganhar bem do esporte, ele pode fechar com uma boa média, lembrando que o Fluminense encostou ali no G4, então vai fazer de tudo pra vencer dentro de casa e ficar cada vez mais próximo dessa vaga pra Libertadores da América. Bom galera, então a escalação é essa, vamos cruzar os dedinhos e torcer pra fazer uma boa pontuação, as dicas foram dadas, quem quiser seguir, por favor, vai lá e segue. Galera, não deixe de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, beleza? E agora galera, vai aparecer aqui atrás o site do Cartoleiro Fanático, www.cartoleirofanatico.com É um site que tem tudo que um cartoleiro precisa pra fazer as suas apostas, tem os vídeos, tem dicas, tem escalações, tem todas as informações necessárias, tem o app que você pode baixar no seu celular com as numerologias de todos os clubes, quantos jogos o time ganha dentro de casa, fora de casa, enfim, é um site extremamente completo, eu recomendo. Se você não quer entrar no site, baixe o app no seu celular, é muito simples de usar e você vai ter na palma da sua mão. Galera, aqui é o Gleito Rodrigues do canal Gleito 2, eu vou ficando por aqui galera, até a próxima, tchau, tchau!